Toda vez que eu falo de ansiedade, de estresse e de plantas medicinais, vem alguém indicar a planta valeriana. Eu gostaria que você prestasse atenção com o alto consumo de plantas, sem conhecer bem aquelas plantas, sem o acompanhamento médico, terapêutico adequado. A planta valeriana é uma planta muito legal para insônia, estresse, ansiedade. É sim, mas a planta valeriana causa uma sonolência muito extrema. E se você tem um trabalho, vai operar alguma máquina, precisa dirigir, precisa ter atenção para não causar acidentes, não é uma planta indicada, porque põe em risco a sua vida. Se você vai fazer uma cirurgia, mesmo dentária, que precisa de uma anestesia, a valeriana interfere na anestesia. E às vezes você se automedica de valeriana e esquece de avisar o médico, o cirurgião, que está utilizando a planta valeriana e ela interfere na anestesia do teu procedimento. Então, muito cuidado com a automedicação e, ai, fúvio, é só uma plantinha. Não, não é só uma plantinha, não. As plantas medicinais também podem causar danos à saúde se não tiver um acompanhamento, se você não conhecer exatamente aquelas plantas. A valeriana não pode ser usada por criança, não pode ser usada por gestantes e a mulher que está amamentando, porque ela pode dar uma supressão na sua atividade respiratória. E a criança é muito suscetível a esses problemas respiratórios. Se você tem asma, se você tem dificuldade para respirar, não é uma planta indicada. Fúvio, o que eu tomo, então, para essa ansiedade extrema? Se você tem essa ansiedade extrema e quer usar as plantas medicinais, você pode procurar um médico homeopata, um médico fitoterapeuta, um fitoterapeuta experiente, um farmacêutico, um nutrólogo, uma nutricionista, uma enfermeira que conhece mais de saúde. E aqui eu te indico o floral F-Core. Qualquer floral para ansiedade, floral F-Core e insônia, aí você usa o Bons Sonhos. Floral é ansiedade e depressão, despertar da alegria. Ansiedade, procrastinação e irritação, o tratamento coragem. Não tem contraindicação, não vai te causar nenhum dano com outras medicações na sua atividade. Pelo contrário, vai te aquecer o coração sem te colocar em risco. Um grande abraço e um bom dia.